Aô, negada velha chacoalhada! Hoje é dia de pôr o café na lida. Hoje é dia pra pôr o café pra suar. Hoje nós vamos pôr ele na lida aqui, ó. Cafézinho velho já riado. No meio do pasto aqui. E hoje nós vamos pôr esse trem aqui pra suar mesmo. Né não, Cafézinho? O bichinho já tá mansinho, mas... Tá meio assustado. Nós vamos lá hoje buscar as acleteiras. E pôr o bicho pra suar, né não, Cafézinho? E olha tanto que o bichinho tá bom no cabreço. Aí, ó. Bora lá. Bora lá buscar as acleteiras nesse cafézinho velho doido aqui. Bora lá, né? Aí, ó, negada. Sozinho hoje tá pra rachar. Até colhe... Hum, espinho. Ô, Cafézinho velho louco, rapaz. Pensando no trote macio que vai embora. Só hoje tá forte, hein? Ó o Cafézinho velho aí, ó. Lá nem vai lá buscar as acas. Já desceu um camponheiro nosso aí. Ele também foi ajudar eu. Porque vai que eu não dou conta, né? Aí, ele foi junto comigo no Mustang. Aí, ó. Galera, esse ano... Esse ano 2019. Nós vai pôr pra arrebentar. Estalho Rezende tá voltando com tudo. Ó o Cafézinho velho louco aí, ó. Bichinho torra, rapaz. Bichinho corre. Joga patinha. Trem é alinhado. Bora lá buscar as acas agora. Galera, desculpa aí um tempinho sem postar vídeo, né? Tô de férias, mas agora eu vou gravar. E tá vindo um vídeo aí montando aquele bizê Nelore de novo. Naquele boizinho explosivo da Companhia Rezende. Tá ligado, né? Ele já tá voltando aí. As vaquinhas já tá vindo aí, ó. Manoel, vai lá pegar essa. Bora lá. Se você já gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e é nóis. Bora lá. Aí, negadão. Orenha dele em pézinha. Eu gosto de cavalo que fica orenha em pé. Ó o doido correndo lá no Mustang, ó. Bora buscar as vacas aqui, né? Aí, moçada, ó. Tem umas vacas aqui. Já tem umas fechadas lá. E depois tem um outro passo ali pra buscar as outras. Que é dois lotes. Já tem umas trinta ali dentro do curral. E tô levando outros aqui no café, ó. Cavalinho, véi, doido. Não beira nem nós, não. Quando nós vem em cima desse cavalinho, sai de cima. Ó o muçangão, véi doido aí, ó. Aí, negadão. Buscar o outro lote aqui de vaca, ó. Aí, ó. Tem mais ali, ó. Aham. Mas tá contando aqui pra levar já pro curral. Aí, ó. Ó o bicho é doido, ó. Tem aí que só dói com ele, não. O bicho é doidinho. E aí, galera. Hoje eu ia fechar um bicep pra nós montar, né? Mas ele não pode montar. Com o joelho dele é quebrado. Aí tem pina. Cheio de pina o joelho dele. Vou relear a mão assim. Faz barulho, rapaz. É ruim. Aí ele não vai montar. Nossa, ele tá cagando. De medo. Pra não montar. Ué! Aí, negada. Quebrou aqui agora. Aí, ó. Ele buscou a vaca já. As vacas tudo aí, ó. Uma fechada lá e as outras aqui esperando. O ator também tem a goiaba ali. Eu vou pegar mesmo. Eu não gosto de goiaba. Nossa, aí. É que lucrei, ué. Num pezinho feio desse da goiaba, hein. Tá magra igual eu, ué. Só a gaita. Cafézinho, cansou, cafézinho? Suou, né? Suou, né? Isso é a lida, cafézinho. Vai aprendendo. Já se entregou, né? Bora lá agora comer a minha goiabinha. Boa aqui. Boa. Se ele não vai comer, vamos embora. Agora desagiar ele. Dá um banhozinho nele, filé. Bora ver se ele tá andando cabreço. Se eu pegar mais curto. Vai. Vai. Ó. Ó. Aí. O trem aqui foi domado, ó. Uop. O bichinho tá top. Bora lá desagiar ele. Aí, negada. Acabei de buscar as vacas. Tudo fechado. Mostrando velho aqui, ó. As vacas já fechou. Aí. Vou desagiar ele aqui rapidão. Galera. Olha a Moisena. A egrinha. Olha como que ela tá. Ela deu uma engordadinha, ó. Não é não, Moisena? É coiceira, bichinha. Olha que ela tá bonitinha. Já andei nela. Bichinha é boa de rédea. E o ponitinho fica doidinho quando ela entra aqui dentro. Vou pôr os dois... Vou pôr ele e enxertar ela. E galera, eu ganhei outra poninha. Agora foi do Álvaro. O mesmo que me deu o Mustang. E aí, tá lá em Tuitábia, Minas Gerais. Eu vou ter que ir lá buscar. Eu vou marcar um dia pra ir lá buscar. E vou fazer vídeo aqui de todos os cavalos que tá na fazenda. Tem mais de 12 cavalos aqui. Tendo cavalo demais. Vou fazer um vídeo com as tropas aí se vocês quiserem. Se vocês quiserem, deixa o dedo no like, se inscreva no canal e pede aí, beleza? Olha. Tanto que o cavalinho é embaçado. A orenha dele. Olha lá. Ó. Olha. A egrinha tá meio feinha. Mas ela vai... Ela vai parir um potrinho bonitinho pra nós, né não? Bora lá desarrer o café, moçada. Fui. A egrinha tá meio feinha. Aí, negado. Acabei de desarrerar o café. Agora é dar um banhozinho nele. Esperar um pouco ele esfriar. Porque eu não posso dar banho com ele com sangue quente. A egrinha tá meio feinha. Agora, pus minha cela aqui, ó. Minha cela já tá tudo fodida aí, ó. Já com cordinha. Aí, logo, logo eu vou comprar outra. Aí, galera. Eu amarro ela aqui, ó. Pra vento não derrubar, nada é derrubar. Vocês podem ver que ela tá firme, ó. Nada é derrubar ela daqui. Aí, ó. Eu vou esperar ele dar uma esfriada no sangue. Ele tá suado, quente. Não pode dar banho nele que dá um choque térmico. Tem que esperar, pelo menos... Eu espero uns 15 minutinhos pra não dar banho nele. Pra não dar um choque térmico. Isso prejudica o cavalo. Eu não sei explicar certinho. Quem quiser mais informação, é... Pergunta a algum veterinário que ele vai te dar todas as informações sobre isso, beleza? Vou esperar que agora eu vou dar um banho nele daqui uns 15 minutinhos. Agora eu volto dando banho nele, beleza? Aí, ó. Vou dar um banhozinho nele aqui agora. Gente, quando vocês forem jogar água no cavalo que acabou de sair da lida, ó. Vocês começam pelo pé dele. Vai jogando água de baixo pra cima. Pra não dar um choque térmico. Vai subindo devagarzinho assim, ó. Ele tá com cóssego, ó. Vai esfriando o corpo dele. Tem cavalo que quando você chega da lida, já joga água assim, ó. Chega a sair fumaça, assim, ó. Vocês podem até ver com uma armaça. Ó lá, vai subindo devagarzinho. Eu esperei uns 10 minutinhos, hein. Esperei muito. Eu tô com pressa. Vou ali também buscar uma raçãozinha pra ele, pra dar pra ele. Bora aqui terminar de dar banho. Aí, ó, negado. Pega a raçãozinha de cavalo aqui, ó. Bora lá dar pro bicho. Ração. Aí, ó, raçãozinha de cavalo. Vou dar só isso. Uns 300 gramas de ração aqui, ó. Aí, o cafezinho. O bichinho dele tá aqui. Vou dar uma raçãozinha aqui pra ele comer. Dá energia pro bichinho. Não é só andar, não. Come. Come. Vai deixar ele comendo aqui. Vou ajudar os meninos a tirar o leite, que hoje mais tarde vai ter... Gostou? Você tá gostando? Gostou mesmo? É bom, não é? Então tá. Vou lá ajudar os meninos, porque... Tem que terminar o leite hoje mais tarde. Porque eu vou lá buscar os bezerros hoje. Não é vontade. Olha que tempo lindo. Olha. Nossa senhora. Amo essa fazenda. Essa fazenda é top, não é? É, né? Top. Galera, é isso daí. Vou deixar ele comendo aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. E até mais. E fui. Galera, muito obrigado pelos 230 mil inscritos. Vamos só... Nossa. Ai, a agulha tá mijando. Cheguei assustado. Esse aqui era um cano. Obrigado pelos 230 mil inscritos. Bora agora só aumentar cada dia mais. E até mais e fui. Mais tarde vai ter mais vídeo. Na montaria, no boi. No boi explosivo da companhia Rezende. Até mais e fui. Tchau, tchau.